Quer saber todas as curiosidades sobre a mais nova linha da Vans? Então chega com a gente! Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e eu vim trazer pra vocês hoje aí todas as curiosidades sobre a mais nova linha da Vans, a Vans Skate Classics. E o que consiste essa linha? A Vans pegou os três modelos mais icônicos da marca, os mais clássicos, que no caso são o Skate High, o Old School e o Authentic, e reformulou esses tênis na construção deles justamente aí pra melhorar a performance na prática do skate. Os skatistas Giovanni Viana, Liz Yermanto, Dustin Erwin e Axel Kreuzbergs, esse último nome provavelmente está errado, se juntaram aí com o time da Vans pra desenvolver esses modelos dessa linha. Então é realmente um produto aí desenvolvido de skatistas pra skatistas, então com certeza foi um produto que foi planejado pensando aí nas dificuldades e nas necessidades de quem tá com o pé na lixa ali todo dia. Todos esses modelos ganharam materiais reforçados e foram inteiramente planejados pensando aí na absorção de impacto, na durabilidade e no retorno da energia dos movimentos aí na prática do skate, né? Os movimentos que você precisa fazer pra realizar as manobras. E esses novos modelos receberam também um reforço de borracha duracap no seu interior pra aumentar a durabilidade deles. E eles também apresentam um novo formato, onde foi removido o excesso de peso e volume de alguma das áreas do tênis pra garantir também aquele conforto e flexibilidade a mais quando se coloca ele no pé. E outro ponto que vale a pena falar é das palmilhas Pop Crush que estão presentes nesses modelos, que elas garantem o máximo de absorção de impacto e também retorno de energia pra aqueles rolês mais longos de skate. É interessante lembrar também que essas palmilhas são removíveis. Na parte de dentro do tênis você encontra ali um reforço na parte do calcanhar e uma espécie de tecido ali que une a entressola com a língua, pra garantir que seu pé se encaixe melhor ao tênis, também pra língua não ficar indo de um lado pro outro. Todas essas características que a gente acabou de trazer pra vocês, juntamente com a tecnologia Six Tick, que é a nova fórmula aí da Vans pra criar as suas solas em formato waffle, é o que vai garantir que seu tênis vai durar muito mais aí e você possa gastar ele na lixa por muito tempo. Pera aí que eu vou pegar uma coisinha pra vocês. Como você pode ver, a caixa então dos modelos da linha Skate Classics é diferente das caixas normais da Vans, é aquela clássica caixa vermelha, ela aqui em preto e branco com detalhes em vermelho, assinada pelo time de skateboard da Vans. A parte da seda que envolve o tênis também, ela não vem com o nome da Vans como é nos outros modelos e sim com a textura checkerboard. E é isso galera, vamos falar agora sobre o modelo Authentic dessa linha, que foi o modelo que chegou pra gente aqui na Backwash. Falando um pouco então sobre o Authentic, dá pra gente começar falando sobre uma característica que chama bastante atenção, que é a flag aqui na parte do lado, não é aquela flag clássica escrita Vans e sim com a textura checkerboard também e o logo da Vans aparece do outro lado aqui da flag. E outro ponto muito da hora também é que essa parte do vir aqui recebeu um acabamento de verniz, então ela passa essa característica meio brilhosa, foi outro ponto que eu achei bem da hora. E a parte do vira também conta com o reforço do raquete. E outra característica é a parte do heel tab aqui, que é essa identificação aqui que tem a logo da Vans, que aparece aí em todos os modelos da marca, que nessa versão ela não aparece só a logo da Vans, também está assinada pelo time de skateboard, aqui bem pequenininho embaixo da logo, você encontra escrito skateboard, então é outro ponto aí, um diferencial bem bacana. E lembrando a vocês que todos os três modelos disponíveis nessa linha saíram apenas em uma colorway, que é essa cor aqui branco com a faixa azul e a parte aqui do cabedal no off-white, uma cor muito irada mesmo, galera. E lembrando que a gente está postando esse vídeo no dia do lançamento aí dessa linha, a gente já recebeu aqui alguns dias atrás na Backwash, então hoje é o dia oficial do lançamento dessa linha. Se você curtiu esse tênis, corre lá no nosso site que são pouquíssimas unidades desse modelo aqui do Authentic. Então é isso aí, se você curtiu, acessa lá backwash.com.br para adquirir o seu, porque já falei que são pouquíssimas unidades? Então, estou falando, já falei, falo de novo, são pouquíssimas unidades, então corre, galera. Se você mora aqui em Curitiba, você pode visitar também qualquer uma das oito lojas físicas que a Backwash tem aqui. Inclusive, tem uma loja nova lá no shopping Jockey Plaza. Então, se você mora aqui, dá aquela passada lá para conferir como é que ficou, porque ficou bonito pra caramba. Ou acessa o nosso Instagram, que tem as fotos e vídeos lá da loja nova também. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se inscreve aí, deixa um like que é rapidinho, não custa nada. E se você quer ficar por dentro dos vídeos novos, ativa as notificações. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.